Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ver uma mãozinha aqui É porque alguém acordou agora E tá beliscando a vovó Porque ela só dorme assim, tá? Olá meus amores Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e hoje eu vou trazer uma resenha A tarde, uma ampola que eu fiquei devendo Certo? Eu fiz da primeira ampola E vou deixar aqui embaixo Na descrição de vídeo, tá? O link do vídeo da primeira ampola Que foi de japonês E agora a gente vem com Relaxa Fios Da Jiré Gente, já tinha esquecido que eu tinha comprado essa ampola Ela junto com o japonês E eu arrumando O potinho onde é que fica Os meus olhos vegetais Que eu tava vendo que prestava pra jogar fora Acabei achando e resolvi fazer resenha Pra vocês Então antes disso, não se esquece de dar like Se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta E é claro Segue lá no Insta, tá? Quero ali Quanto bonita E dá like, gente Dá like Porque esta mãozinha aqui Beliscando a vovó Merece um like Diga que não Diga que não Então Vamos lá Para a nossa Ampolinha Relaxa Fios Da Jiré Tá? Vou trazer aí o passo a passo pra vocês Vem comigo Bom, meus amores Cabelos lavados com shampoo Certo? Vamos lá pra nossa ampola Relaxa Fios Essa ampola aí de 40ml Que faz milagre Bom, meus amores A linha Relaxa Fios Possui uma textura super leve Que renova o cabelo Sem pesar Meninas Realmente, tá? O meu cabelo Está bastante poroso Por conta Descoloração que eu fiz Pra poder fazer o ombro ré E por conta da shampoo usada E na hora que eu passei A ampola Eu percebi que deu Uma melhorada 70% Olha isso Pro que tava Quando eu mostrei o cabelo lavado Gente Melhorou bastante Na hora Tirou aquele aspecto De pontas Espigadas Tá? Como ela é Uma reconstrução E contém queratina Eu deixei agir no meu cabelo Aproximadamente 10 minutinhos Enxaguei Essa ampola Não precisou eu condicionar Porque ela já me deu Um efeito condicionante Passei protetor térmico Que não pode faltar O protetor térmico Certo? E fiz a minha escova rotativa E o resultado Foi um cabelo Bem alinhado Minhas pontas Tava maravilhosa Um cabelo Bem recuperado De um jeito Que eu não via Com nenhuma hidratação Amei Essa ampola Porque eu demorei Tanto de usar ela Gente Ela é sensacional E é aquele produto Que desmaia O cabelo Na hora Olha a diferença Como tá O cabelo aí Pra o lado Do cabelo Passar Maravilhosa E ela rende Mais ou menos De duas a três Aplicações Depende muito Do seu cabelo Tava Aplicações Bom, meus amores, vocês viram aí o passo a passo, tá? Tudo certinho pra vocês. Falei aí no áudio, na hora que eu tava passando o cabelo, o que é essa ampola, pra que que ela serve, tudo bonitinho, porque não dá pra ler. Esse negócio assim que é muito fio. Essa aqui é a ampola Relaxa Fios, da Giré, certo? E eu, se não me engano, eu paguei nessa ampola R$ 8,00, tá? E eu achei interessante na hora que eu vi lá na loja e resolvi trazer pra vocês. Como eu nunca tinha usado nenhum produto ainda da Giré, eu vi essas ampolas nesse preço bem baratinho e resolvi comprar pra fazer resenha pra vocês. Gente, essa ampola, ela dá pra duas a três aplicações. Ela é de 40ml, no caso, no meu cabelo, que é bastante cheio, ela dá duas aplicações. E o resultado de ontem foi esse. Gente, se vocês viram no vídeo aí, do passo a passo, como é que tava o cabelo molhado, e depois que eu passei a ampola, o efeito que ela deu de imediato no meu cabelo foi sensacional. O meu cabelo tá poroso, por conta da primeira descoloração que eu fiz, que foi o ombre hair, e depois, por conta da champuzada que eu fiz, tá? Pra chegar nesse tom desse vermelho sensacional, né? E então acabou que agrediu bastante o meu cabelo. E eu vi instantaneamente como foi que esta ampolinha, o resultado que ela fez de imediato nos meus fios. Eu falei, você, se você observar bem, se eu ver o cabelo bem poroso, né? E quando eu passei a ampola, você viu que ela deu uma esticada, que ela deu uma hidratada instantaneamente, tá? Olha o resultado do cabelo que eu fui. Tá com brilho, com leveza. Eu não senti a minha espontra ressecada. E olha que eu sempre finalizo o meu cabelo, principalmente quando eu vou gravar, com a escova rotativa, tá? Eu não uso chapinha, mas ontem eu selei só a raiz, tá? Eu bati só na raiz a chapinha e não puxei pro comprimento, porque eu ia fazer uma arte no meu cabelo. E se eu tranchasse o cabelo todo, não ia pegar os cachos, tá? É vídeo pra vocês, gente. Então, eu só fiz mesmo baixar a raiz com a chapinha. E o resultado é esse. Olha esse cabelo. Olha o brilho que deu. Cabelo leve, bem reconstruído, bem hidratado mesmo. De imediato, eu já vi aí que esta ampola é sensacional. E eu vou ver se eu acho mais hidratação dela, porque eu fiquei completamente apaixonada, tá? Ela diz que ela tem vitamina, colágeno e queratina, tá? Ela é antivolume e frizz, sedosidade, maciez e brilho. Ela fala aqui que era pra gente agitar antes de usá-la, tá? Cheiro! Se lembra que eu falei a vocês da outra ampola, que é do lindo japonês, que ela me refletia um cheirinho de formol, né? Aquele cheiro que ela interessa, que é aquele cheiro de frutti-frutti. Pois é. Já essa daqui, eu não senti esse cheiro, tá? Ela tem um cheiro super agradável. Não ardeu o olho. Não tive aquela sensação de que eu estava passando uma progressiva no cabelo, como eu tive com a outra. Nada disso. Ela realmente é uma hidratação, ou uma reconstrução, porque eu achei que ela reconstruiu os meus fios, tá? Esse foi o efeito que eu achei no meu cabelo, de uma reconstrução. Gostei muito. E queria saber de vocês, se vocês já usaram esse produto da Agiré, o Relaxa Fios. Eu andei pesquisando, e eu vi que ele tem shampoo, condicionador e máscara, tá? Não tem resenha da ampola no YouTube. Você acha que bem poucas, tá? Quando você vai pesquisar, você só vê as hidratações de ampola, você não acha. Então, deu trabalho para achar qualquer referência sobre essa hidratação, porque qualquer coisa que eu uso no meu cabelo, eu faço uma pesquisa para saber o que foi que aconteceu em cabelo de outras pessoas e tudo, para eu já ter já uma noção, né? E dessa ampola, eu não achei. Foi difícil. Eu acho que eu achei só uma, mas não foi totalmente dessa, foi de outra. Eu acho que foi da Desmaia Fios, tá? Então, é isso aí, meus amores. Mais um resenha para vocês. Ampola Relaxa Fios da Agiré, tá? Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários, certo? Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar a estra bem, adianta a sineta, e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui.